Virada de jogo, quando tudo parecia perdido, mas não está. Essa semana nós temos o clássico exemplo, aonde muitas pessoas já achavam que estava tudo perdido. Lula, ele tinha planejado o golpe de mestre. Ele, junto com o STF, junto com toda a grande mídia, principalmente a Globo, eles prepararam um show. Eles prepararam o plano, a armadilha para destruir a direita de uma vez por todas. A armadilha para pegar o Bolsonaro. A armadilha para contaminar a população brasileira com uma grande mentira. A jogada parecia quase perfeita. Muitas pessoas acreditando que realmente o Bolsonaro seria até preso naquele mesmo dia. muitas coisas iriam acontecer. Mas, como a gente vem falando, houve uma virada de jogo. Porque alguém muito inteligente fez uma jogada que simplesmente deixou o sistema de cabeça para baixo. E é disso que nós iremos falar hoje. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com o seu amigo, principalmente esse seu amigo que perdeu aquela vontade de lutar, aquele seu amigo que não acredita mais, aquele cara que acredita que o Brasil já era. Vamos alcançar essa pessoa. Porque nós tivemos uma virada de jogo que eu vou explicar para você hoje. Então compartilha, vamos lá, porque tem muita coisa para falar com você. Olha só o que aconteceu. A gente vai ler esse pedaço aqui e você vai entender a grande jogada. Então o Lula tinha tudo preparado, estava tudo no bolso. Tudo no bolso, ele preparado para acontecer. Mas, olha o que aconteceu aqui. Vou tentar aumentar aqui para você ver melhor. Aqui, olha isso aqui. Globo perde 58% de audiência com um documentário sobre o 8 do 1. Emissora fracassou ao exibir a produção no horário nobre. Olha isso. Vai vendo. Vai entender a jogada. Olha a virada de jogo aqui. Escuta isso. A TV Globo fez uma mudança em sua grande, na última quarta-feira. Exibiu no horário nobre um documentário produzido pelo Globo News, com entrevistas de Alexandre Moraes e o presidente Lula, de autoria do jornalista Júlia Blá 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 e Rafavel Blá 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 no 8 do 1. A democracia resiste. Derrubou a audiência do horário em 58%. A democracia resiste. Quer dizer, o show de horrores derrubou a audiência em 58%, de acordo com números apurados pela Grande São Paulo e revelados por fontes. Olha isso aqui. A produção sobre os atos de 8 de janeiro amargou 11,4 pontos de média e foi assistido por 27,2 dos domicílios paulistas. Contudo, 8 do 1, a democracia resiste, permaneceu em primeiro lugar isolado de audiência entre as plataformas de vídeo. Apenas as plataformas de streaming se aproximaram na pontuação na faixa do horário, com 10 ponto pontos. Apenas 18,8% dos brasileiros acreditam em tentativa de golpe. A pesquisa da Atlas Intel revelou que menos de 20% dos entrevistados acreditaram que os altos do 8 de janeiro foram, de fato, uma tentativa ao golpe. Ou seja, o Lula planejou isso tudo e tudo está indo muito bem. Quer dizer, teve uma queda de 58%, teve uma queda geral, tudo indo ruim. Mas aí chegou a virada de jogo. Porque enquanto eles planejavam essa ação de circo, alguém da direita usou de sua inteligência para contra-atacar. E quem nada mais do que o Nicolas. O Nicolas fez essa jogada aqui, que deixou o sistema todo de cabeça para baixo. Aqui está a virada. 8 de janeiro. Documentário de Nicolas Ferreira. Tem quase 10 milhões de visualizações. Primeiro episódio do material. Trata do caso do Cleston Pereira, que morreu na prisão. Olha isso aqui. O Nicolas, hein? Olha isso aqui. Um documentário produzido pelo deputado federal Nicolas Ferreira já alcançou quase 10 milhões de visualizações nas redes sociais. O primeiro episódio trata-se do caso do Cleston Pereira, o Clesão, que morreu na Papuda, em Brasília, onde estava preso por causa de manifestações do dia 8. Leia mais notícias. Vamos lá. A produção conseguiu maior notoriedade no Instagram, até o momento, com 8.4 milhões de visualizações. No Twitter, o vídeo conta com 935 mil views. E o conteúdo também está apresentado no YouTube, com 302 mil visualizações. E no TikTok, com 95 mil. Lembrando a você, pessoal, que isso aqui, mais ou menos, uns dois, três dias atrás, hoje, certamente, já passou dos 10 milhões de visualizações. A parcialidade nas previsões, excessos, desproporcionalidade das penas, omissão do governo federal e, por fim, sentença de morte, declarada Ferreira no início do vídeo, um efeito dominó de erros internacionais que sentenciaram centenas de famílias à inexistência. Segundo o jornal Gazeta do Povo, a equipe do deputado mineiro disse que o objetivo do documentário é mostrar a história daqueles que estavam no 8 de janeiro para que todos vejam que eram pessoas simples e sem o menor potencial para aplicar um golpe de Estado. É aquela coisa que a gente fala muito aqui no nosso canal, a gente debate, que eram pessoas que estavam ali, muitas delas falavam de coisas que elas não entendiam, porque elas foram enganadas e manipuladas. Então, foi a mesma coisa que aconteceu essa semana com a terrorista petista, que ela disse que ia causar um terrorismo e que ela tinha o Antrax para jogar nas pessoas, etc. Polícia investigou e viu que não existia Antrax. Então, ela foi detida e foi solta. Por quê? Porque era uma questão bem simples de que as ameaças delas não eram verdadeiras, eram uma bravata. A mesma coisa nós vemos com essas pessoas no dia 8. Foram tudo bravatas. Então, o Nicolas, ele conseguiu, de uma maneira sensacional, reverter toda a situação. Mais pessoas... Porque você imagina... Isso aí são só as redes sociais do Nicolas. Aí você tem canais como o meu e vários outros canais falando sobre o programa. Então, você entende que muito mais pessoas conseguiram ver a verdade do que é mentira. Então, a virada de jogo, nesse momento, está clara. A direita conseguiu virar o jogo. O dia 8 não foi um sucesso para o Lula. O dia 8 não foi... Nem mesmo os deputados tiveram presente. Só tiveram presente, nesse dia 8, aqueles petistas, governadores petistas, alguns melancias e o STF, onde mesmo alguns deputados levantaram o questionamento de que isso foi uma jogada entre o Executivo com o Judiciário para se colocarem fortes contra o Legislativo. Porque o Legislativo tem criado várias leis que vêm tirar do poder do Judiciário. Então, eles estão conseguindo se unir ou tentando se unir para conter o Legislativo para não passar certas leis. Então, se você observar, é esse tipo de coisa que eu falo para vocês sempre. Quando a esquerda se levanta, quando eles tentam fazer uma jogada e tudo parece perdido, não está. Alguém da direita levanta e dá um checkmate neles, dá uma virada de jogo. Aquilo que tudo parecia que ia ser um grande sucesso do Lula, passa a ser uma grande derrota, passa a ser uma grande vergonha. O Lula saiu envergonhado. A grande mídia perdeu visualização. Foi um tiro no pé. E somente 20% da população brasileira acredita nas mentiras que o Lula contou. 20%. E eu digo mais, esses 20% que se dizem acreditar, provavelmente nem entenderam a pergunta. Eles estão respondendo algo que eles realmente não entenderam. E por isso o número ainda é alto. Mas 20% não dá força para que o Lula continue ganhando capital político. O Lula sabe que todo esse evento para prender o Bolsonaro, para simplesmente mudar a cabeça da população brasileira, e usar isso como campanha política nessa política municipal, ele viu que não deu certo. Ele vai ter que fazer outra campanha, vai ter que fazer outro movimento, vai ter que fazer alguma coisa a mais. Porque essa de tentar manipular as pessoas, a direita virou o jogo. Virou o jogo e conseguiu ganhar. Hoje, mais pessoas acreditam que tudo não passa de um circo do que tinha antes. Então agora que eles movimentaram e fizeram esse grande bafafá, porque você sabe que é o seguinte, eles fizeram um movimento, um movimento grande para espalhar, para que todo mundo venha. Fizeram uma propaganda. Essa propaganda fez com que pessoas crescessem o interesse para assistir, no caso, o documentário da direita, e não o documentário da esquerda. Foi aquilo que a gente falou, a CPMI terminou com dois processos, digamos assim, dois relatórios, um da esquerda e um da direita. E ontem, essa semana, nós terminamos o dia, semana passada, com dois. Um regulatório da esquerda e um da direita. Um documentário da esquerda e um documentário da direita. E o da direita ganhou de goleada. É isso aí, galera. Voltamos às 15 horas para falar mais com você. Não esqueça, todos os dias, às 15 horas, nós temos uma live especial para falar com você, para abrir a sua mente, para que a gente entenda da política brasileira. Te vejo às 15 horas. Tchau, tchau. Um abraço.